O que eu vou me ensinar é a carne e proteína. Eu vou, aqui, ó. Pra uma gordurinha, eu tenho bastante ansiedade, esse tem que ver. Não vou testar, tá? Aio urmarino e um pouco de pente Hummm, aí vai, aí vai Aí vai, aí vai, aí vai Fiorentina Cercuti! O teste que eu faço aqui Fiorentina, põe assim A chapa Aí formato bonita E ela Fica esquentando Aí você vai comendo a carne E vai ficando calvinha, vê? Não tira preta Esse aqui é um peço de leino Que vai soltar para a chapa Ela está bem esquentando Enquanto a pessoa come, a carne fica feita Entendeu? Agradeço todas as pessoas Que estão se inscrevendo no meu canal Tá? Muito obrigado Meu canal, eu sempre dei dicas boas para vocês E agradeço os meus amigos de sempre E aqueles novos alivados Tchau gente, um bom final de semana Para todos vocês, tchau! Foi de verdade, tchau! Tchau!